Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Ficamos já a perceber que o PSD não quer discutir orçamento de Estado. Quer trazer para o debate a orgânica deste novo Governo e até ficamos a perceber que até devoga a instituição de uma prova geral de acesso para ministros, para titulares da pasta. Pena é que esses critérios não tenham sido usados, por exemplo, em relação à última titular da pasta do último Governo da Direita Parlamentar. Bom, mas vamos lá então tratar de orçamento de Estado. Notas impressivas desta proposta. O PSD não quis ver que este orçamento corresponde a um aumento de recursos de mais 4,3%, ou seja, mais 47,6 milhões de euros. Não viram ou não quiseram ver que as medidas destinadas ao reforço da competitividade da nossa agricultura representam 79,2% desta proposta. Também não quiseram ver que se prevê o reforço de mais 510 milhões de euros para o PDR 2020. Também não viram que há um reforço das dotações orçamentais para o IFAP, para a DGAV e principalmente para o INIAV. Também não quiseram ver que se aposta na recuperação dos serviços públicos ao contemplar a contratação de mais recursos humanos. Também não quiseram ver a aposta na inovação e na transferência de conhecimento para o setor. E continuam a não querer ver que esta proposta de orçamento valoriza e compatibiliza todos os tipos de agricultura, desde a pequena agricultura familiar até a agricultura mais evoluída e intensiva. Também não quiseram ver que esta proposta incentiva modos de produção biológica. valoriza as cadeias curtas, valoriza o estatuto da agricultura familiar, promove, sim, promove a bioeconomia circular, promove o equilíbrio nas cadeias de valor, mantém a aposta na internacionalização do setor agroalimentar. Senhores Deputados do PST, são já 57 os mercados que estão abertos, criando condições para o aumento das exportações e apostando no aumento do leque de novos mercados ao alcance de Portugal, bem como na valorização de uma maior gama de produtos. Aposta também na utilização racional da água, no regadio eficiente e sustentável. Aposta na promoção da sustentabilidade da agricultura e do território rural. Aposta e defende intransigentemente numa PAC pós-2020 mais justa e inclusiva. Aposta no rejuvenescimento do setor. Promove uma agricultura resiliente e sustentável. Aposta também na preservação e na promoção da biodiversidade, incentivando a utilização de modo eficiente dos recursos naturais. Reforça o contributo da agricultura para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, para a diminuição dos riscos de incêndios e para o combate à desertificação, cooperando na gestão e preservação de uma superfície correspondente a metade do território nacional. Por tudo isso, Sra. Ministra, este orçamento tem estratégia. E essa estratégia é coerente e fiável e, acima de tudo, responde e corresponde ao tipo e à dimensão dos múltiplos desafios que a nossa agricultura e os agricultores têm pela frente. Contribuir para que a agricultura se torne cada vez mais sustentável, mais competitiva e inovadora. Na verdade, esta proposta de orçamento passa neste teste do algodão. E, como se costuma dizer, o algodão não engana. Tem ainda a vantagem de estar alinhado com o Plano Nacional de Reformas, com a estratégia 2030, que suportará o Acordo de Parceria 21-27 e encaixa na perfeição, vejam lá, nos quatro grandes eixos das GOP que este Governo nos apresenta. O combate às alterações climáticas, a sustentabilidade demográfica e o emprego, as desigualdades e a coesão territorial, a transição digital e a inovação. E que têm tradução prática nesta proposta. E que algumas dessas medidas se inserem e dão continuidade às já previstas. Prosseguindo e ou reforçando medidas em curso que se iniciaram este ano ou em anos precedentes, como é o caso do PO-20, do PDR 2020, do Plano Nacional de Regadios, da valorização da segurança alimentar e também do Estatuto da Agricultura Familiar. E por isso mesmo, Senhora Ministra, aquilo que hoje também queríamos aqui sublinhar é que, em relação ao Programa Nacional de Regadios, também salientamos o lançamento de obras que permitirão alargar a área de regadio em 43 mil hectares, de norte a sul do país, abrangendo 13 distritos e 25 concelhos. Sublinha-se igualmente que, perante os efeitos das alterações climáticas, o regadio assume-se como uma resposta essencial na garantia de mais sustentabilidade, maior previsibilidade e produtividade. Para nós é muito importante o apoio ao regadio, eficiente e resiliente, como fator de promoção da competitividade e da previsibilidade da atividade económica ligada à agricultura. E, por isso mesmo, fazemos também questão que esse apoio ao regadio esteja ligada a medidas para proteger a produtividade dos solos, facilitar o acesso à terra, promover a estruturação fundiária nos territórios de minifúndio, assegurar a viabilidade da agricultura familiar, estimular o empreenderismo rural e a organização da produção, promover novas formas de comercialização e de distribuição de proximidade. Este Orçamento de Estado também coloca a inovação no centro das políticas, apoiando diversos projetos. Projetos que empregam pessoas, atraem mais empreendedorismo, contribuindo para promover o desenvolvimento e a coesão territorial, contrariando o despovoamento e trazendo rejuvenescimento. Onde é que está o abandono do mundo rural, Sra. Deputada Emília Sedequeira? Uma das prioridades deste Orçamento passa também pelo reforço da aliança entre a agricultura e a tecnologia e, consequentemente, garantir uma gestão mais sustentável dos recursos disponíveis, bem como uma melhor resposta às necessidades dos consumidores à procura de uma alimentação mais saudável, garantida através de alimentos seguros, de qualidade e produzidos de forma sustentável. Também, como é óbvio, recorrendo a mais inovação, a mais investigação e mais conhecimento aplicado. Assim sendo, Sra. Ministra, a pergunta que lhe faço é a seguinte. Nós não esquecemos que a agricultura portuguesa teve, em 2019, um dos quatro resultados económicos mais favoráveis na última década. Com a aprovação deste Orçamento, com a continuação desta estratégia, com os desafios, oportunidades, mas também ameaças que temos pela frente, que resultados prevê alcançar em 2020 e, já agora, considera que o tão famoso Pacto Ecológico, o Green Deal, que está em construção e discussão na União Europeia, é ou não uma boa oportunidade para a agricultura portuguesa. Muito obrigado.